Bom rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje a gente tá aqui entrando no Bacon Seas, né mano? Que é aquele jogo de One Piece um pouco diferenciado que eu trouxe há uma semana atrás, não lembro agora. E hoje eu tô aqui com o Khan, que o Khan vai jogar esse jogo pela primeira vez. E pelo que tá escrito aqui no nome do jogo, tá Update 43. Season 2. Ou seja, ele já teve a Season 1 e a Season 2 já tá no Update 43. Não lembra, é que é o Season 2. Enquanto isso, mano, enquanto isso o Block Street tá no Update... Meu Deus. Eu tô no Update 14 ainda, véi. Seguinte, Khan. Você é novo aqui nesse mapa, né? Primeiro você joga aqui. Você possui... Essa é a espada, não possui? Possui. Você está aqui em nível, Khan. 1. Ok, Khan, venha comigo. Branco. Parece que você adiantou um pouco o processo. Não para, Branco. Khan. Aí tá o segredo. Não vai parar. Ele não vai parar, Khan. Khan, eu estou no nível 12 mil, Khan. Não vai parar. Ele não vai parar, Khan. Detalhe, você consegue tanta coisa que eu tenho uma isha-icha do Tokyo Ghoul, mano. Olha isso aqui, ó. Mano, eu tô no nível 12 mil. Khan, eu tenho a Mago Awaken, Khan. Eu nunca nem tive a Mago, mas eu tenho ela Awaken. Que jogo é esse, Branco? Khan, bem-vindo. Esse aqui é o Bacon Piece. É o melhor jogo de One Piece do mundo. É o jogo mais difícil do mundo. Mano, eu comprei fruta. Khan, venha comigo. Compre uma Light aqui, ó. Eu comprei. Comprou uma Light? Boa. Comprei. Tá, agora. Acabo de perceber que a Light não tem voo. Mas tá me vendo aqui, ó. Não tem problema. Vamos para a próxima ilha, Khan. Siga-me. Ah, eu tenho fruta, Branco. Não tem problema. Branco, mas isso aqui é muito rápido. Fica dando o quê? Fica dando o quê? Ah, tá. Cara, eu ainda tô upando. Relaxa, eu também tô... Mano, é o jogo mais difícil do meu PC do mundo todo. Devo 14 mil, velho. Ele tá na segunda ilha. Cara, eu matei, tipo, poucos bichos. Quem, essa casa não tem telhado. Quantos updates teve? 43. Teve 43 updates. 43 updates, Khan. Olha isso aqui, ó. 43 updates, hein, mano? Cara, meu Deus. Cadê você? Eu subi no outro, não deveria subir. Calma, o que que é isso aqui? Ok, Khan. Comprei a fruta do veneno, velho. Calma. Achei que o bagulho... Go... Go to Bacon Sea Season 3, velho. O quê? Também não sei. Aparentemente existe a Season 3 aqui do jogo, mano. Bom, velho, eu tô girando aqui fruta aleatória, mano. Onde você gira fruta aleatória, velho? Eu... Ah, né? No spawn aqui, mano. Ah, no spawn. Eu quero girar fruta aleatória também. Mano, eu peguei... Black Lag, girando fruta aleatória. Aqui. É, eu não vou fazer... Black Lag, fruta aleatória. Mano, ainda não. Calma, eu tô girando de novo isso aqui, mano. Não é possível, velho. Cara, o cara que não é esse jogo agora, eu não sei, né? Tá bom, cara. Mas e isso aqui? Não. Batata frita. Morre essa, mano. É a Grifon. Mas olha isso aqui, então. Cara, eu tô ganhando 4 mil já. Cara, eu tô 16 mil, velho. Vambora. Vamos seguir a nossa aventura aqui. Vamos parar ele lá de novo? Mano, eu não sei o que acontece com esse jogo. Eu sinceramente não sei. Tem 43 de update, 2 season. Mas a gente tá aqui. O jogo, ele não tem um bug. O jogo é um bug. Fruta do jogo. Hã? Yami X Gura. Você pegou ela? Sim. Eu vi ela também, mano. Pior que essa ideia da Yami X Gura é uma ideia da hora. Mas, tipo, tá ligado? Não funciona muito bem na prática. Cara, o defeito do jogo não é tão ruim, mano. Cara, é horrível, mano. Eu tô vendo a Venom aqui. Tipo, é literalmente péssimo. Não, a Daia X Gura não é tão ruim. Cadê você? Cara, eu... Calma, não é possível dizer que existe um bug. Prêmio, existe um lugar debaixo da água. Agora eu quero ver. Eu já como ri. Existe um NPC que a gente não consegue derrotar. Cadê o lugar debaixo da água? Vai aqui pra onde vai pra próxima ilha. Cara, eu tô vendo aí. Aqui, ó. Não, eu sei. Eu tô chegando aí. Mano, isso aqui, cara. Você tá vendo o que eu tô vendo, né, mano? Eu tô, mano. Quero chegar aqui. Isso aqui não é um lugar qualquer, mano. Não é. Isso aqui é a place do jogo. Mano, isso aqui é literalmente a place do jogo, cara. Prêmio. Oi. Esse jogo aqui. Vem aqui na próxima ilha pra mim te mostrar a Yami X Gura. Por que ela não é tão ruim o defeito? Cadê? Eu vou te mostrar a Venom, então, pra tu ver o que é efeito bom, meu. Cuidado que o bicho daí mata a gente, tá? Ah, detalhe, tá? Você consegue deixar todo o seu status no máximo aí e vem de boa. É verdade, né? Eu não fiz status agora. Cadê você? Ah, vem cá. Ah, eu acabei de ver que não consegue não, mano. Era pra eu conseguir, mas... Deixa eu pôr meus status aqui. Foi. Eu tenho certo nível. Ah, eu parei de upar de nível, mano. Finalmente. Aqui, ó, Breno. Se liga. Olha aqui. Não é tão ruim esse efeito, ó. Não, calma aí. Blue Dark Blade Sealer, velho. Olha o meu aqui efeito, ó. Olha aqui. Gosta? Tem ruim. Olha aqui. Esse aqui não é tão ruim, ó. Cara, esse aí não é tão ruim, mas não é aquela maravilha não, tá ligado? Não, não é bom, mas... Será que agora eu consigo usar esse bicho aqui? Vamos ver. Consigo. Eu tenho ele. E agora imagina eu que eu vou upar de nível pra sempre agora, mano. Ok, Yoka. Eu acho que eu não vou parar de upar de nível tão cedo agora, mano. É, assim que funciona, velho. Que maravilha. Sabe o que é o melhor, mano? Clica pra comprar Yoro V3 ali, ó. Olha o nome dela. Os caras botam o nome que é censurado no Roblox, mano. Cara, esse é que o que é árabe? Boa pergunta, hein. Gura Awakening. Eu não consigo comprar a Yami X Gura, velho. Ok, a Gura Awakening é muito... Eu imagino. Tem muita coisa aqui muito ruim, velho. Não, fala assim, esse é o melhor jogo que pode ter. Cara, é o jogo mais difícil. De todos os jogos que eu joguei no Roblox, assim, esse aqui é o mais difícil de todos. Olha isso, mano. É muito complexo, tipo... Olha o tanto, tipo, de coisa que eu tenho pra fazer no jogo, mano. É incrível. Fica horas e horas. Deixa eu conseguir filmar um bagulho aqui, ó. Update 41. Eu comprei uma caixa. Comprou o quê? Mentira. Cadê você? Cadê, meu Spawn? Tô aqui. Vem cá. Compra essa caixa aqui, cara. Comprou a caixa? Comprou. O cara que criou esse jogo. Como que será que é criar um jogo no Roblox? Deve aprender direitinho, mano. Eu tô nível 22 mil, velho. Só um ponto de curiosidade. Deixa eu ver qual que é o nível máximo do jogo aqui. Tem. Tem nível máximo, aparentemente. Quanto? Cara, pelo que eu tô vendo aqui é 552 mil e 500. Meu Deus. Ok, eu acho que alguém passou um pouco dos limites pro nível máximo de 552 mil. Em 43 updates, ter três ilhas. Quem sou eu pra questionar a lógica desse jogo, né, mano? Quem sou eu? A gente nem tem jogo. A gente não pode questionar o cara. Não podemos, mano. A gente estaria sendo hipócrita fazendo isso. Breno. Hum. Cadê você? No Spawn. Também. Eu quero que eu compre uma espada nova. Ah, tu comprou aquela espada azul na outra ilha? Não foi na outra ilha, olha aqui. Calma aí. Vem, chega. Foi nessa ilha aqui? Foi. Vem cá. Cadê? Eu fui, eu fui tá explorando aqui, ó. Comprei com esse mano. Ah. Comprei. Joga os árabes do Roblox, são muito estranhos. Cara, eu vou terminar esse vídeo com nível 25 mil, velho. Meu Deus, eu tô 12 mil. Eu tô 24 mil e 200, mano. Eu tô 12 mil. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, velho? Mano. Enfim, rapaziada. Olha. Eu não tenho muito o que dizer aqui sobre isso, não. Tá lá. O jogo é bem estranho. 43 de update. E esse é o resultado. Tomara que o Roblox Fruits, quando eu chegue no meu update, 43, se eu não estiver vivo até lá, seja algo pra essa coisa aqui, no mínimo, né, mano? Porque é só assim, pra eu aceitar algo assim, mano. Olha isso. O Mike de Stock Revenge, dando a fruta do Mike, mano. Porra que eu viquei ele, mano. Enfim, né, rapaziada. Esse aqui é o vídeo. Até o próximo vídeo. E falou. Não faz vídeo nenhum. Fui. E aí 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 E aí